Bom gente, chegou o grande dia. Eu sei que isso foi meio do nada e eu quero pedir desculpa para eu estar meio mole. Eu tomei um remédio que me deixou assim, porque hoje eu tô indo fazer uma cirurgia. Uma cirurgia que com certeza vai mudar a minha vida. Fiquem tranquilos, não é nada sério, eu não tô passando por dificuldades nenhuma, problema nenhum. É uma cirurgia estética, uma cirurgia que eu, João Caetano, vou fazer pelo meu autoestima. Bom gente, eu nunca falei isso aqui no canal, mas acho que vocês já devem ter percebido por alguns vídeos e tudo mais, que eu tenho ginecomastia. Às vezes isso não incomoda as pessoas e elas não fazem cirurgia, só que o meu, ele cresceu um tanto que fica marcando na camiseta, eu tenho vergonha de tirar a camiseta na praia, enfim, é uma coisa horrível. Já faz alguns anos que eu vivo com essa anomalia e eu decidi finalmente fazer uma cirurgia para a gente conseguir tirar e eu ter a minha vida em paz. Muito complicado, porque tipo, eu não tiro a camisa quando eu tô na praia, eu não tiro a camisa perto das minhas namoradas e tudo mais. Pra vocês terem noção, é uma parada que é muito ruim, muito difícil, que tira bastante da minha autoestima, mas hoje, se Deus quiser, a gente vai corrigir. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tô feliz demais, mas também com muito medo e vocês aí vão acompanhar tudinho comigo, velho. A minha cirurgia é 7 horas, são 6h45, era pra gente estar lá no hospital agora, então a gente tá bastante atrasado. E aí, Gabriel, bom dia. Bom dia. Fala, querida. Pra escola. Desejo boa sorte pra mim. Boa sorte. Valeu. Espero que tenha tudo certo. Mas então tá, gente, vamos sair correndo aqui. Eu já falei pra vocês que eu tô meio meio grogue, meio bobão, parece que eu tô bêbado, sei lá, velho. É engraçado isso aqui, mas tudo bem, a gente vai agora pro hospital, eu vou fazer a cirurgia para retirar os meus peitinhos. Eu não vou mostrar pra vocês sem camisa porque é bem feio, mas depois de hoje eu vou ser um homem forte e grande. Bom, galera, a gente tá indo pro hospital agora, a gente vai internar. São 6h51, o meu horário é 7 horas, a gente vai demorar 8 horas, mas a gente vai chegar 1 minuto antes de eu me internar. Eu literalmente vou chegar no hospital e vou deitar na cama pra fazer a cirurgia. É uma cirurgia bem simples, dura 2 horas e a recuperação é muito rápida. Bom, eu tô muito assim... Eu podia até brincando, mas o médico que o remédio me deu... O que? O médico que o médico me deu me fez ficar meio bobinho. Eu tô meio vendo as nuvens. Eu acho que, sei lá, às vezes é pra tranquilar. Tranquilizar. Tranquilizar. Pra gente ficar mais... De boa. De boa. Tenho certeza que tem muita gente aí no canal que deve ter o mesmo problema. Ginecomastia. Eu vou passar os detalhes pra vocês. Eu paguei 7 mil reais na cirurgia. É uma dúvida que todo mundo tem. Ele falou pra mim que dependendo da anestesia eu vou embora no mesmo dia. Se não for embora no mesmo dia, eu vou embora no outro dia. Tô animado, tô ansioso, mas com um pouquinho de medo. Não, agora o medo passou graças ao remédio. Então eu tô feliz e ansioso. Prontinho, gente. Acabei de chegar aqui no hospital. Como eu falei pra vocês, eu tô um pouquinho perdido ainda. Eu acho que eu tô meio lento devido ao remédio. Eu acho que eles dão esse remédio pra você ficar mais calmo e tudo mais. Dormir mais tranquilo. Porque eu falei pro doutor que eu tinha um pouco de ansiedade, então era difícil eu conseguir dormir. Mas enfim, esse aqui é o hospital, velho. Hospital Virenze. É um hospital legal. Ele é novo, parece. Olá, bom dia. Olá, pessoal. E a mãe está nervosa? Dormindo? Um pouquinho. Sério? E você? Tudo certo? Hum... Aqui é meu quarto de hotel? Vou colocar a camisinha cobertura pra trás, tá? Tá. Essa calça por baixo, toquinha e chinelinho. Aí vai tirar a cueca, a meia... Vocês vão ver eu tocar de roupa? Mas que sonheiro! E aí, doutor, beleza? E aí? Como é que você tá, querido? Tudo bem? Preparado ou não? Eu tô na cara e você. Ah, mais ou menos. Esse remédio que eu tomei me deixou meio bobo, cara, que a anestesia deu pra mim. Que bom, né? Você quer ver eu trocar de roupa? Na verdade, não. Eu pedi pra você trocar de roupa e daí eu já vou te marcar. E aí, pessoal? Como é que eu tô? Tô bonito? Tá legal? Olha isso aqui, mano, do jeito que eu tô, velho. Basicamente é aqui onde eu vou ficar quando eu fizer a cirurgia. É aqui, eu vou deitar aqui pra descansar e tudo mais. Mas ele falou que talvez eu vá embora no mesmo dia. Enfim, gente, tô feliz pra caramba, não vou mentir pra vocês, só que eu tô com bastante medo também. Então eu acredito que veio tudo certo, porque eu vou simplesmente dormir. Antes deles me levarem lá pro quarto de cirurgia, eles me descedam, eu durmo. E parece que só acordo depois, quando eles estiverem me abrindo. What? Mentira. Me acordam depois, quando eu tiver terminado a cirurgia. É a minha irmã, que vai gravar a partir de agora, então é com ela as coisas. Com a sorte, Paty, confio em você, depois que chegar você grava. Beleza. Por mais que você esteja assim... Babando. Então tá, deseja uma boa cirurgia pra mim. Boa cirurgia, que Deus abençoe, vai dar tudo certo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu assumi agora, né? Como o João falou. E, gente, eu tô aqui no quarto. Já faz mais ou menos uma hora que ele tá em sala de cirurgia, tá? Eu e a mãe saímos agora pra tomar um cafezinho, né? Então a gente só tá aguardando ele voltar, né? Eles falaram que vai ser mais ou menos umas duas a três horas pra ele voltar pro quarto. Então a gente vai aguardar e assim que ele chegar eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Oi, pessoal, tô de volta. O médico do João acabou de vir aqui no quarto e avisou a gente que acabou a cirurgia dele agora, tá? Eu acredito que demorou mais ou menos umas três horas. Ele avisou a gente que tá tudo bem, que ocorreu tudo bem com ele, então eu tô bem mais aliviada. E que ele vai ficar no pós-operatório por uma hora, mais ou menos, e daqui a pouquinho ele já vem pro quarto pra gente poder ver ele. Então, graças a Deus, tá tudo bem, tá? Olha quem chegou! Que diversão! Tudo bem? Tô ótimo. Quantas horas eu dormi? Eu não faço ideia quantas horas você dormiu. Tá se sentindo bem? Tô. Tinha lição. Agora é meio dia, quase meio dia e meio. Tô dormi bastante. Dormi bastante. Olha só! Oi, pessoal, tudo bem? Deu tudo certo a cirurgia. Ainda estou sobre o efeito de anestesia, mas eu não vi nada, só dormi e apaguei. Quanto tempo vocês estão aqui, então? Faz umas quatro horas e meia. É, umas quatro horas e meia, cinco horas mais ou menos. Legal, obrigado. Porque você ficou... Às vezes você saiu da cirurgia, era onze horas. Só que daí você ficou até agora numa sala de... Como que é o nome mesmo? Coça operatória. Coça operatória pra você ficar em observação. Uhum. Mas o médico avisou que foi tudo bem, que deu tudo certo e foi bem tranquila a cirurgia. E você vai pra casa hoje já. Vai pra casa hoje, no final da tarde. Uhum! Bom, gente, graças a Deus deu tudo certo. Eu sou... Eu tô sobre feito ainda da anestesia, então é um pouco mole. Meu corpo inteiro tá balançando e o meu pepí também, porque ele tá de fora. Não tô usando nada embaixo, velho. Mas enfim, a parada é que graças a Deus deu tudo certo. Eu tô muito feliz. Só pela foto que meu irmão tirou de mim já dá pra ver o que aconteceu. Bom, deixa eu explicar pra vocês agora qual foi a minha cirurgia. Eu falei pra vocês que não era nada grave, porque realmente não era. Eu fiz uma cirurgia de ginecomastia. Ou seja, a ginecomastia cria uma gordura no seu peito. Ou seja, eu tinha muita gordura localizada no meu peito. Parecia que era peito de menino, entendeu? E eu basicamente vim pra fazer essa lipospiração. E essa coisa me incomodava bastante, porque eu não podia usar nenhuma camisa colada. Sempre tinha que estar usando blusa, enfim. Porque sempre que eu colocava, marcava. E isso há muitos anos. Já fazem muitos anos que eu vivo isso. E finalmente criei coragem e valeu a pena pra caramba. Eu ainda quero resultado. Vou ver se consigo mostrar pra vocês. Mas por enquanto, velho, olha isso aqui. Eu estou usando um coletinho por baixo, tá ligado? E bom, dá uma olhadinha no quarto, velho. O quarto até aqui tá bacana. Minha mãe ficou ali. Eu comecei a fazer a cirurgia às 7 horas da manhã. Agora já são 1h20 e a gente ainda tá no hospital, velho. Eu não sei se eu vou sair em alta hoje pra conseguir sair do hospital e ir pra casa. Mas eu quero agradecer a todo mundo que deu aquele like, que me ajudou. Que orou por mim. Muito obrigado. As forças de vocês me ajudaram pra caramba. E é isso, gente. Com mais novidades eu volto pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tá vendo meu lanchinho? Eu tô morrendo de fome, velho. Aí, gente. Deixa eu contar uma coisa muito triste pra vocês. Ontem eu tive que ficar basicamente o dia inteiro sem poder comer por conta da cirurgia. Você tem que fazer ela em jejum. E hoje eu achei que ia comer um cachorro quente, uma coxinha no café da manhã. Olha o que eu tô comendo, gente. Torradinha e biscoitinho. Não vou mentir. Tá gostoso pra caramba. Mas eu queria uma picaninha agora, um madeiro... Vocês não fazem ideia. Olha só, eu fiquei com vontade de fazer xixi e perguntei pra enfermeira, posso ir fazer xixi? Mas ela me trouxe uma pantufa. Mas o que importa mesmo é o depois. E eu tô bem feliz, pessoal. Espero que eu vá pra casa hoje já, pra que fique tudo bem. Eu tô bem bobinho ainda, tá, gente? Mas vamos acostumar. Olá, pessoal. Já são 3 horas da tarde e o Zão Caetano estava dormindo, comeu e agora ele acordou. Então vamos entrar pra dar uma conversadinha com ele, perguntar como ele tá, pra gente ver certinho e ver como que tá o quarto também, se ele tá gostando, se ele tá se sentindo bem, tá? Vamos lá. Oi. Oi, Paty. Tudo bem? Melhor agora com sua presença. Tá meio droga ainda, né? Aprendi várias coisas aqui, ó. Olha, que chique, cara. Ele vai aumentando a luz sozinha. Olha isso aqui, isso aqui é o mais legal de tudo, ó. Eu tenho espaço com a natureza. Você tá abrindo esse no controle? Ai, que chique. Dá pra reduzir a luz, ar condicionado... Olha... Você tá muito chique, hein? A única coisa que tá estranha é que ela tá formigando demais, mas deve ser da anestesia. Ah, com certeza. Cara, eu não vi nada, gente. Nada. Eu literalmente cheguei no hospital, eu deitei na cama, ele colocou um sorão na minha veia e eu só acordei vindo pro quarto. E conta o que você falou pro doutor. O que eu falei? Que você ia demorar pra dormir. Ah, é? Foi assim, ó. Ele botou na minha veia, assim, a parada. Aí ele começou a colocar as coisas em mim, me deitar e falei assim, nossa, vou demorar muito pra dormir. Paguei. Tomara que ele libere. O que é esse barulho que eu tô escutando? Ele é uma bolsa da minha perna. Ele incha... Cuidado, não puxa que tem fio aí, ó. Ele incha e desincha. Ah, e pra que serve isso? Esse aqui é pra prevenir trombose. Trombose, tá certo. Por causa da anestesia, né? Uhum. Que jóia. E o que eu ia falar pra você? Que eu quero ir embora. Você quer ir embora? No Instagram tava todo mundo perguntando se você tava bem, você já respondeu, todo mundo lá. Que bom. Obrigado, pessoal, pela preocupação. É verdade. Muita gente mandando mensagem, todo mundo preocupado com você. Obrigado, gente. Vocês são incríveis, mano. Deu tudo certo. Eu tava com muito medo, mas foi muito rápido, deu muito certo. E agora eu não vejo a hora de ir pra casa. Chegou minha carona. Prontinho, gente. Estou indo pra casa. Recebi alta. Tô bem agora. De nada, bom pra Deus. Tudo de bom. Obrigado, viu? Bom trabalho pra você. Obrigado por lá. Tudo de bom. Boa recuperação. Obrigado. Tchau, obrigada. Eba, tá indo pra casa. E eu tô com muita fome. Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu conversar com vocês. Eu fiz minha cirurgia. Já tomei alta hoje. Fiquei praticamente o dia inteiro no hospital. Porque eu cheguei às sete. O doutor falou a duração da cirurgia, Paty. Foi duas horas, né? Foi quase três. Quase três? Eu não vi literalmente nada. Eu cheguei no hospital. A gente conversou. Eles me colocaram uma roupinha. Eu deitei. Eles colocaram um soro na minha veia. E eu só acordei quando eu já estava no meu quarto de recuperação. É uma doideira. Ele tirou. A gente tirou os curativos e tudo mais. Ele me mostrou como foi o resultado. Bom, eu não vou postar uma foto minha de como era antes. Porque era muito feio, gente. Eu realmente tinha peito de menina mesmo, tá ligado? Então vamos para casa. Vamos descansar. Agora eu tenho que ficar uns dias de repouso. Eu queria muito poder fazer vídeo, gravar live. Mas o médico me permitiu fazer live só daqui a dois, três dias. Infelizmente. Bom, esse sou eu dois dias depois da cirurgia. É sério, gente. Eu estou penando para conseguir segurar a câmera aqui até para ficar de pé. Está realmente muito difícil. Mas a coisa é que eu estou muito inchado, velho. Eu nunca me vi tão gordo igual eu estou hoje. É um efeito pós cirúrgico. Isso é normal. Mas eu estou muito inchado, velho. Olha isso aqui. Eu estou usando um coletim para conseguir segurar a parte que eu fiz a cirurgia. E olha a minha barriga, mano. Eu juro por Deus. Eu sou magro, velho. E a minha barriga está para fora. Está muito bizarro, mano. Mas tudo bem. Esse vídeo aqui mesmo era para tranquilizar vocês dizendo que está tudo bem. O pessoal estava muito preocupado no Instagram. Inclusive quem me segue no Instagram sempre vê as coisas primeiras aqui no canal. Mas foi um vídeo diferente, gente. Um vídeo muito importante para mim. Eu acho que vocês nunca me viram sem camisa aqui no canal, justamente. Por essa parada que eu tenho, me incomodou muito. Eu basicamente tinha uma anomalia. Eu acho que posso dizer. Está sendo um pouco complicado. Eu vou dizer para vocês que está difícil de respirar. Está sendo bem difícil. Está dando para caramba. Eu não estou conseguindo nem tomar banho direito para vocês terem ideia. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Um vídeo bem feliz para mim. E para tranquilizar vocês. Está tudo certo. Obrigado a todo mundo que comecei esse vídeo até o final. Muito obrigado a todo mundo que orou por mim. Torceu por mim. Deu tudo certo. Eu vou tentar voltar e gravar o vídeo amanhã. Não sei se eu vou conseguir. Mas obviamente continua a programação. Vídeo novo todo dia nesse canal. Faça chuva, faça sol, faça cirurgia. Tudo o que acontecer vai ter vídeo novo todo dia. Muito obrigado de verdade a você que acompanhou. A gente se vê amanhã. Valeu, até amanhã, gente. Tchau, tchau.